Presta atenção na calça escorrendo Vamos que tá gravando, pessoal Vamos registrar pra eternidade Boa, mano! Boa, Denis! No pé Acelera! Já já entalou! Vai, já já! Bombeiro, vai! Bombeiro, já já! Ó, último suspiro, já já! Olha aqui, olha aqui! Já parece só a cabecinha! Coloca a luga Ela tem um... Acho que ela tem uma aderência, velho Acho que dá, deixa eu ver Vou com uma só Acho que dá Acho que é pra outra Que horror, meu homem! O que é aí, Rafa? Ninguém pagando burpee Não tem pressa! Não quer estratégia, pessoal Vamos ali, vamos ali! Usa a mão! Usa a mão! Não, 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 ô, irmão Não, irmão Não, 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 não Não entrava, não Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Boa, Rafa! Usa o apoio da pista! Usa o apoio da pista! Calma, vai devagar! Quer uma luva aí? Eu te jogo, Rafa! Vai, força! Um, dois, vai! Vai devagar, vai devagar! Tem uma coisa aí! Tem uma coisa aí! Isso! Isso! Deixa eu ir sozinha, não! Você vai agora, Léo? Deixa eu ir sozinha, não! Ô, Liza, vem aqui! Vai, Alisson! Vai, Alisson! Vai, Léo! Boa, Léo! Vai no castigo! Para lá, Léo! Segura a corte, no castigo! Vai cair, Léo! Vai cair com esse pecado da minha cara! Aí! Calma! Eita! Esse mortaço! É na calma, é na calma! Nossa! Tá mais forte! Boa! Acho que ele de novo foi melhor, velho! Vai cair, vai cair! Alguém quer luva aí, será, Júlio? Não, não! Vixe, não! Sem pagar punição é o objetivo, hein! Sem burps, hein! Tinha que ter uma Sibéria no final, mano! A gente dá aquela, ó! É! E a câmera tá suja aí? Ela tá embaçada! Ela tá embaçada dentro! É! Tem como tirar um pouco? Passar o passo! Tira um pouco aí, ó! Parece que tá aqui! Vixe, mano, não dá, cara! Peraí! É, a câmera tá muito molhada, deixa eu ver... Vai tá destruindo! Mas pelo menos tira o... Boa, Alê! Boa! Pode dar uma idade! É! Boa! Alêzinho vai pegar! Vai aqui, ó! Vai! Vai! Vai, Marquinho! Bora, porra! Vamos! 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 Peraí! Pesta aqui! Tem que ir lá sofrer! Nossa! 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 Alêzinho foi também! Boa, Brian! Boa! 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 O Ping é do lado de fora! Eu? Soar assim mesmo, tá mais dentro do que tava, porque tava embaçado! Ô, Bila! Bila, tá bom assim? Se fizer na calma, você passou, né? Passei! Tem que ir na calma, né? É, na hora que você encosta, já tem o pé, né? O alcance! Eu tenho que ir de uma vez, mano! Quem tá lá? Quem tá lá? Aí, ó! Tá bom! Vocês estão... Então, você não tem já pra cá, vocês estão ficando burro de volta! É, pode crer! Caraca! Caraca! Parabéns! Agradeço! Agradeço mesmo, mano! Vocês estão um fera, velho! Quem tá faltando? O Alê! O Alê! O Alê tá aí! O Alê Magno tá aí! O Alêzinho tá pagado! É! O Felipe tá ali ajudando alguém! Alisa! Ela tá tentando lá! Ae! 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 O Alê! Ae! 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 Mas vamos conseguir, vamos conseguir! Vai ter mais uma Sibéria Quem sabe ainda aqui é a última mão É para a primeira mão aqui pessoal, mais uma Sibéria Oh, beleza! E aí Jajá, dá uma palavra de incentivo aí Se joga Pula 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 E aí Vamos puxar a galera Olha que o pior está por vir Ninguém vai ver isso mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ter Sibéria Ih, ferrou Acabou a alegria pessoal E aí E aí Boa Bryan Boa Bryan Boa Bryan Boa Bryan Bora 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 Segura na coxa Segura na coxa Segura na coxa Vai 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 Vamos que vai! Vai! Prende o pé! Vamos que vai! Vamos que vai! Vai! Vamos! Vamos! Valeu! Boa! Vamos! Vamos! E aí? Segura na minha coxa Bora já já! E aí Bila esse pega Esse pegou hein E aí Felipe? Pegou hein Você fez aonde? No pé ou na coxa aqui segurando? Os dois? Só a mão? Caraca Cristiano Ronaldo mano Só? Tem que usar mais apoio Mas na hora de subir Enrola o peco assim Aí você sobe Sobe o pé junto Aí a corda vai estar molhada Ela vai escorregar Aí você sobe Aí você prende de novo Aí dá aquele impulso assim Aí você segura Faz assim de novo Faz aquele impulso e sobe Bump? Paga com honra Jajá Filma o Jajá Filma o Jajá Filma o Jajá Vai Vamos Jajá Vamos Jajá Vai Jajá Você consegue Jajá Sim consegue Não 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 Abaixa essa muda Jajá Abaixa essa muda Jajá Um Dois Vai Um Amiga é isso aqui Vai Jajá Do zero Jajá Do zero Dois Um Vai Sete Um Seis Dois Dois Só mais uma agora Jajá Aê 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 Um Bora Bora Caraca Ali Pegou Léo Peguei Ali é força Você passou Um pé assim na frente do outro Eu encaixava o calcanhar e o peito do pé E segurava um pouco Alê foi animal Água Vamos Jajá Sibéria Jajá Já guarda uma pra tomar por aí Aê 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 Dura Aê 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 Treinamento Ninja Aê Aê Seguir Aê 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 Qual a Aê 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 Ninguém é ofegante É isso aí galera Devagar pessoal Guarda os números Que número Que número Para não escorregar Joga na Mega Sena esse número Joga no visto Joga na Mega Sena Amarrar o tênis Amarrar o tênis A voz sumiu na roca Nossa cara Eu tinha esquecido Totalmente cara É Paga a punição Caramba Caramba Acho que o exército vai convidar a gente Para fazer mais um alistamento Bolsonaro eleito também Aí já vai fazer Vai fazer o recrutamento pela Bravos Caramba 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 Pode crer Estrateria Caramba 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 Direita! Prende a calça, pessoal! Sem sujar o tênis, hein, pessoal? Eu tava perguntando... Eu vi um monte de gente suja, mas eu não tô suja agora Eu tô bem, né? Será que eu tô fazendo um caminho diferente, mano? Que é os crânios aqui Que não conseguiram passar, os caras morreram e colocaram o crânio ali, ó Nossa, velho! Olha aí, pessoal! Pessoal, guarda a luva! Pessoal, guarda a luva! Chico, compensa guardar a luva, hein? Compensa guardar a luva, hein? Aqui, ó! É... Do lado, aqui, ó! Do lado... Aqui, ó! É... Tem que guardar aqui, ali? Vem, vem! Olha...